Música Parabéns a você que aniversaria nesta terça-feira, dia 27 de outubro. Parabéns a Solange Lopes, olha aí Solange, parabéns. Verônica Santos, é coroinha da paróquia de São Francisco. Ana Luísa, Edneide Moura, Maria Catriana, Claudimara, Ana Keila, Taina Maciel, Estefane Silva, Vitória Silva, Gisele Bentes, Erisnaldo Lopes, Cleiane Magalhães, Anderson Silva, Michele, Anália Silva, Eliane Maria, Roberto Araújo, Ivanda Souza, Eliane Pereira, Ivânia Vale, e Cleo, lá em Senador, José Porfírio. A você que aniversaria neste dia, meu caro irmão, irmã, parabéns. Parabéns com a graça e a bênção de Deus, nosso Pai. Como é bom celebrar a vida, como é bom dar graças a Deus pela existência. Por isso procure hoje participar da missa, na sua comunidade, na sua matriz paroquial, agradecendo a Deus, junto com seus familiares, parentes, amigos, as pessoas que lhe querem bem, as pessoas que querem também conviver com você e celebrar com você essa alegria da sua existência. Parabéns, Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe cumule com as suas bênçãos.